Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Notícias Diversas, Felipe Neto, Fava, do cancelamento aí da E-Cabine. Vamos acompanhar aí o vídeo? ...como o público trata o Big Brother e a Fazenda. É como se a Fazenda fosse meio que a série B da parada, né? Porque eu lembro quando teve o Big Brother e a Globo deu um break, só um break de comercial, antes da Karol Conká sair pra falar com o Tiago Leifert. Gente, o Brasil parou, a galera ligando pra polícia, chamando o BOP, denúncia, liga pro Procon, vou cancelar a Globoplay. Aí a Fazenda, saem agora os dois lá mais polêmicos, eu não assisti a Fazenda, desculpa. E eles cancelam a entrevista depois da eliminação, passam pro dia seguinte e o público fica, af! E por que que eu tô falando isso? Porque, literalmente, a única coisa que eu queria ver da Fazenda era o pós-eliminação dessas duas pessoas, lá do Dinho e da Esté. Mas era a única... E aí, pessoal, gostaram? Deixem aí nos comentários. E agora eu queria pedir a você que ainda não é inscrito aqui no canal Notícias Diversas, se inscreva, deixa seu like, ativa o sininho, pra toda vez que eu postar vídeos novos, vocês estarem recebendo. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.